Todo mundo sonha, todo mundo faz planos. Você já imaginou como será a sua vida daqui a quatro anos? Pense em tudo que o Rio de Janeiro conquistou com o Sérgio Cabral. Imagine como será nosso estado em 2014. O Rio tem um grande futuro pela frente e esse futuro depende do seu voto. A gente tem que perseguir o que é possível, sonhando e vendo o que é possível. Foi assim com as Olimpíadas, foi assim com a Copa do Mundo, foi assim com a parceria com o governo federal, foi assim com as UPPs. É possível. É um sonho possível. Você tem que sonhar. Sonhar e realizar. É a hora do Rio de Janeiro seguir em frente, no caminho do desenvolvimento. O Rio de Janeiro, que está salvando vidas e onde mais pessoas hoje vivem com dignidade. O Rio, com mais empregos e oportunidades. O Rio da arte, da inovação e da cultura. O Rio de Janeiro, que cuida do futuro e volta a sonhar. O Rio, no caminho da paz e das grandes conquistas. O Rio unido com Sérgio Cabral. O Rio que eu vou passar para o meu sucessor, caso eu seja reeleito, vai ser um Rio que realizou primeiro a Copa do Mundo com grande sucesso. Mas não foi só isso. É um Rio que já estará pronto para receber as Olimpíadas de 2016. Mas não será só isso. É um Rio que estará com transporte de muito melhor qualidade. Com trens novos, estações reformadas. Um Rio onde a região metropolitana terá 80% do esgoto tratado de verdade. As ruas pavimentadas das cidades e bairros da região metropolitana. Um Rio com muitos empregos. Um Rio com educação qualificada. Um Rio que continuará liderando investimentos federais. Quando eu falo em Pacto das Comunidades 2, tem lá a equipe da Dilma já trabalhando com a equipe do Pesão. É um entrosamento maravilhoso. O povo do Rio pode esperar mais de 4 anos de muita parceria com o governo federal. O Pacto das Comunidades constrói um Rio mais justo. Os projetos para os próximos anos já estão prontos e vão beneficiar comunidades da Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, São Gonçalo e Itaboraí. Levando moradia, saúde, educação, esporte e cultura a mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Nós temos que, cada vez mais, e esse é o meu compromisso com a saúde, fortalecer a organização do sistema de saúde. Trabalhar com a média e alta complexidade e, ao mesmo tempo, fortalecer o serviço básico de saúde. Esse é o nosso compromisso. Concluir a recuperação do sistema de saúde é a meta dos próximos 4 anos. Com a contratação de mais médicos para as UPAs 24 horas e os novos hospitais de referência. Ampliando os serviços de imagem e a distribuição de remédios. Investindo na atenção básica em parceria com as prefeituras nas clínicas da família. As pessoas falam, mas por que você tem tanto apoio de prefeitos? Porque os prefeitos nunca tiveram tanto apoio do governo do estado. Olha o que vai ser para o estado Porto do Açú, no norte do estado, em São João da Barra, para toda aquela região. Gerando riqueza. É uma cadeia produtiva que se alastra positivamente. O Superporto do Açú, em São João da Barra, é o maior investimento já feito no norte fluminense. E o maior polo petroquímico do Brasil está sendo construído em Itaboraí. O interior ganha força com novas indústrias e incentivos à agricultura, como o Rio Leite e o Rio Rural. Até 2014, serão 50 bilhões de reais em investimentos e 700 mil novos empregos. Eu consegui um emprego. Hoje eu posso ajudar a minha família. A gente pode levar uma vida bem melhor do que levava no passado. Meu sonho é casar, viver aqui em Macuco e até quanto Deus quiser. O governo Cabral vai qualificar os jovens para as novas vagas, com a expansão do ensino técnico em todas as regiões do estado. Vamos fazer 50 novos CVTs. Porque o CVT, ele profissionaliza, ele dá uma profissão para a pessoa de qualquer idade. Pessoas mais velhas dizendo isso, não. Enquanto tiver um curso desse, eu vou fazer. Faz o curso, vai lá no CVT, se forma, se capacita, fica certificado, porque tu pode garantir uma vaga lá no mercado de trabalho. Esse Rio de Janeiro dos próximos quatro anos é um rio, assim, que me deixa muito entusiasmado. É um rio plural. Não é interior versus capital. Não é baixada versus São Gonçalo. Não é zona sul versus zona norte. É tudo junto e misturado, entendeu? Quando você soma, todo mundo ganha. Maior prova disso são as unidades de polícia pacificadora. Elas estão dando um basta. Não é só na violência, não. É na discriminação. As UPPs estão fazendo o que muita gente achava impossível. Um sonho que está virando realidade, porque estamos criando uma nova polícia, com uma nova mentalidade sobre segurança pública. Não é utopia. Nós vamos pacificar todas as comunidades do Rio. Isso é um compromisso meu. Eu sonho que todas as escolas das cidades do Rio de Janeiro, que vivem em regiões de conflito, de confronto, como eu já vivi, possam passar pelo que eu estou passando nesse momento. Viver a paz na sua comunidade é um sonho que eu digo para vocês que se transformou realidade. A paz não é mais um sonho. A paz é uma realidade na cidade do Rio de Janeiro. A população está dizendo sim ao meu governo. A população está dizendo, Cabral, a gente está confiando em você. Então, o nível de compromisso, de fazer, é muito grande. Isso aqui é o Rio de Janeiro. O coração brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa está arrumada A paz já tem em seu lugar O Rio Unido renasce Encontra o caminho e volta a sonhar E é para resgatar a paz Para continuar avançando com prosperidade Com geração de emprego Com qualidade no serviço público Com autoestima da nossa população É que eu peço o seu voto Esse é um compromisso meu com você De fazer do nosso estado Um estado cada vez mais feliz E bom para se viver O Rio é Cabral Estamos juntos Sou Sérgio Cabral Com muito orgulho e amor Pelo Rio